Como sou feliz, Senhor! Ah, se Deus, através do Espírito Santo, não descesse a essa terra e não visitasse o nosso coração, temeríamos a noite e seu espanto, nos acovardaríamos na guerra e, feridos pelas flechas inimigas, sangraríamos caídos no chão. Ah, se Deus somente enxergasse os nossos pecados e não usasse de compaixão, seríamos pela carne derrotados e perderíamos nossa almejada salvação. Mas Ele é bom e, com os seus santos ensinamentos, nos leva ao arrependimento, nos arremetendo à perfeição. Obrigado, Senhor, por Tua voz sublime e de belo som, por ela trazes aos Teus filhos alento e os livra da tentação. Como sou feliz, Senhor, por caminhar pela senda divinal, nela tenho vigor e Tua graça, que me é o mais essencial. Mais uma vez, Te agradeço pelo perdão dos meus pecados e pelas oportunidades que me dás a fim de que eu seja um cidadão cada vez melhor. Quero, pelos Teus estatutos, vencer este tempo presente, que vai de mal a pior, e honrar-te com amor profundo, servindo fielmente a Jesus Cristo e não às infames injustiças deste mundo. Amém. 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 Amém.